E aí, pessoal, fazendo um tratamento aqui, ó, um produto pra, na primeira, né, no primeiro uso do canteiro, você já tem uma prevenção contra alguma praga que possa estar instalada aí na, no canteiro, certo? Então você faz essa barragem aqui, você faz essa barragem, então você aí já elimina um punhado de pobreza. É claro, quem usa orgânico faz com produto orgânico, quem gosta de usar químico, usa produto químico, mas, é, não deixar de fazer, por quê? Porque aqui você já tá tendo uma, uma prevenção contra possíveis pragas que tá tendo no seu, na sua futiva, ok? Fica mais essa dica aí pra vocês. Tchau. Tchau.